Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2024, oitavas de final, primeira partida. Nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, tivemos confronto brasileiro nas oitavas de final. Botafogo e Palmeiras, que está querendo, está começando a se tornar uma rivalidade aqui no Brasil. Teve rivalidade há anos atrás, muitos anos atrás, em décadas passadas. E depois não teve mais essa rivalidade Palmeiras e Botafogo. E agora, por uma condição financeira que o Botafogo atingiu, por ter virado o SAF, ou está atingindo, e aí monta um bom time, está começando a se ter essa rivalidade. Acho que o Dexter está forçando um pouco essa situação. Isso é simplesmente uma opinião, porque a rivalidade se dá por briga por títulos. Briga por títulos, decisões, mata-mata. E o Botafogo começou isso no passado. Que era o líder do Campeonato Brasileiro, aí teve aquela caída da árvore, e o Palmeiras acabou sendo campeão. Ainda não vejo uma rivalidade a nível nacional entre Palmeiras e Botafogo, mas tem tudo para ter essa rivalidade. Que, para mim, a rivalidade se dá por briga por títulos. Não de criar a Kizumba, igual o Dexter cria, para tentar... Deixa eu até ir para cá, porque eu estou meio torto aqui. Deixa eu ajeitar a minha cadeira para ficar mais no meio. O Dexter tenta forçar uma situação. Mas isso não tem nada a ver com o jogo. Se enfrentaram o Botafogo e o Palmeiras, primeira partida aqui no Rio, no Nilton Santos, e o Botafogo venceu por 2x1. Leva uma vantagem mínima para o Allianz, mas uma vantagem. O empate é do Botafogo. O Palmeiras meteu 1x0, já vai para os pênaltis. Não é uma grande vantagem, devido ao equilíbrio desse duelo, desse mata-mata, mas é uma vantagem. É melhor ter uma vantagem do empate do que não ter vantagem nenhuma. Imagina se vai para o Allianz tendo que ganhar. Seria muito pior. Então o Botafogo abre uma vantagem mínima, mas abre uma vantagem. Vai poder jogar com a vantagem debaixo do braço lá em São Paulo? Não. Se jogar com a vantagem debaixo do braço, vai ser eliminado. Mas, como eu falei, é melhor uma vantagem mínima do que não ter vantagem nenhuma. E como é que foi essa vantagem de 2x1? Como é que foi o jogo? É isso aí que eu vou dar a minha palavra. Vou fazer aqui a nossa resenha e dar uma lida aqui nos números. Se os números estão de acordo com o que foi o jogo. Se o jogo foi bom, se o jogo não foi bom. Se o placar é justo, se o placar não é justo. Então vamos lá para a gente falar sobre Botafogo 2, Palmeiras 1. Então eu já peço logo a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo Souza Júnior, que deve estar feliz de orelha em orelha, deve estar não. Está, né? Eu dei uma olhada lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo, e meu amigo Souza Júnior feliz de orelha em orelha. É, colocando vários negocinhos de do Botafogo. Só cuidado para não exagerar muito, meu amigo Souza Júnior, e não perder o limite. Tá? É só um aviso de um amigo. Cuidado. É, para não perder o limite por causa da euforia. Sei que tu vai me chamar de chato, mas só um aviso de quem gosta de você. É, e outros amigos, meu amigo Raimundo Nonato deve estar muito feliz lá de colégio. Os colegas aí da minha turma também devem estar muito felizes que no outro grupo que eu estou a galera botando, né? Botafogo, segue o líder, pá, coisa e tal. Isso, isso é bom. Isso é bom, isso é legal. O futebol é justamente para isso, para alegrar. Nem sempre alegra, mas é bom para isso. Então, eu peço a você, meu amigo do Botafogo, meu amigo do Palmeiras, que deve estar triste, mas eu acho que a torcida do Palmeiras está triste, mas não está tanto quanto foi em relação ao jogo contra o Flamengo. A torcida do Palmeiras no jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã, irmão, a torcida estava soltando o marimbondo, porque a partida que o Palmeiras fez contra o Flamengo foi de chorar, foi de dar vergonha. Diferente da partida de hoje contra o Botafogo. Diferente da partida. O Palmeiras foi muito, mas muito melhor nesse jogo contra o Botafogo do que foi contra aquele contra o Flamengo. Então, acho que a torcida vai ficar triste, mas eu tenho quase certeza que a torcida do Palmeiras vai ficar muito mais esperançosa na classificação em casa do que ficou contra o Flamengo. e contra o Flamengo a gente viu o que aconteceu lá o Palmeiras e o Flamengo. Palmeiras por pouco não leva para os pênaltis e tinha uma desvantagem de dois gols. Então, acho que a partida do Palmeiras está triste, mas está menos com a Aiva do que ficou no jogo contra o Flamengo. Então, peço a vocês que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloquem os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e inteligão. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é um do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pechat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Rezendo com uma Glenda aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que se fronte está do lado de compartilhar, beleza? Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal, não é inscrito. Então, dá essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, cara, deixa eu ir aqui, rapidamente, dar uma olhada, é... rapaz, eu não consegui aqui, deixa eu ver se consigo abrir aqui, para mim, dar uma olhada, nos números dessa partida. Aqui, pegar aqui, Libertadores, Libertadores, ih, rapaz, eu estou sem óculos, não estou enxergando nada, deixa eu botar o óculos aqui, para me escrever Libertadores. Libertadores aqui, vamos lá, para mim, dar uma olhada em dois a um, né? É... Botafogo, vamos lá. Bom, o Botafogo deu dez chutes, o Palmeiras sete. Bom, já é uma evolução, o Palmeiras. O Palmeiras, contra o Flamengo, se não estiver enganado, deu um chute, contra o Flamengo. Um. Pô, contra o Botafogo, já deu sete. Contra o Botafogo, o Palmeiras fez um gol. Ou seja, a torcida do Palmeiras está chateada com a derrota, mas, cara, tem a ideia que ela vai falar, pô, não foi aquele fiasco que foi contra o Flamengo. não tem como não lembrar, tá? Não tem como não lembrar. Botafogo deu dez chutes, três em direção ao gol. E o Palmeiras, também três em direção ao gol. Aí você vai pegar, vai olhar, vai falar, porra, Botafogo foi superior ao Palmeiras, não foi? Foi. Botafogo foi mais perigoso? Foi. Foi mais perigoso. Sem soma de dúvidas. Pô, mas em direção ao gol, se o Palmeiras chutou três. Ué, por que será? Bom, dá dez chutes, três em direção ao gol, porque o jogo foi mais equilibrado. Ou eu tô mentindo? O Botafogo teve mais chance? Teve uma, antes do gol, teve uma bola do Luiz Henrique, que passou, errei a trave. Aí teve o gol de cabeça do Luiz Henrique. Teve uma bola do Igor Jesus. no segundo tempo, teve uma cabeçada no final do jogo. Acho que foi o Alexandre Barbosa que cabeceou sozinho. Criou algumas oportunidades. Mas era um jogo onde o Botafogo poderia ter goleado o Palmeiras? Não. Não acho que foi um jogo que o Botafogo poderia ter goleado. O Botafogo, pra mim, foi superior, mas não pra golear. Não pra golear. Poderia ter feito um 3x1, talvez? Sim. Poderia. Será que se o Estevam tivesse inteiro, o jogo seria diferente? Com certeza. Se o Estevam está inteiro, o jogo seria diferente. Porque o Estevam entrou no segundo tempo e fez umas duas jogadas ali. Uma que passou na frente de todo mundo. Se tem um jogador do Palmeiras na pequena área e empatava o jogo. Então, provavelmente, na próxima semana, o Estevam vai estar mais inteiro. Então, cara, foi um jogo que o Botafogo teve superioridade, mas em direção ao gol chutou pouco. Teve o gol de cabeça e mais dois. Ali o Everton pegou, teve o outro gol, que entrou e mais um em direção ao gol. Na mesma quantidade, o Palmeiras. Então, como eu falei, o Botafogo foi superior, mas não foi, na minha opinião, superior para golear. Principalmente pelo que o Botafogo fez no segundo tempo. Que a gente vai falar. Posse de bola. 52 para o Botafogo, 48 para o Palmeiras. Equilibrado. E aí, não tem como eu não lembrar do jogo mata-mata. Ah, Marganês, por que você não lembra do jogo Palmeiras e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro? Porque é diferente. Campeonato Brasileiro é diferente de mata-mata. Mata-mata, a forma de jogar acaba sendo diferente. Porque você tem dois jogos. É por isso que eu não estou falando de Botafogo e Palmeiras. Porque Botafogo e Palmeiras não é mata-mata em Campeonato Brasileiro. O que foi mata-mata para o Palmeiras foi contra o Flamengo. E lembrando, o Botafogo teve um mata-mata que foi eliminado pelo Bahia. Empatou em casa de um a um e perdeu para o Bahia lá de um a zero. O Botafogo não pode esquecer disso. É por isso que eu estou falando que o placar é mínimo e o jogo foi equilibrado. Não estou querendo secar o Botafogo. não tem nada disso. Não sou torcedor do Botafogo, não sou torcedor do Palmeiras. Eu estou sendo equilibrado, sem emoção. Então, a posse de bola foi quase equilibrada. E olha, e olha que o Palmeiras está com um problema grave no ataque. O Palmeiras tem um problema grave. O Botafogo, sim, tem alguns desfocos, como um desfoque pesadíssimo que é o Júnior Santos. mas o Palmeiras está com um problema grave de ataque. Problema grave de ataque, que atrapalha muito o Palmeiras. Aí você pega precisão nos passos. 81 para o Botafogo, 79 para o Palmeiras. Bem equilibrado. Faltas. O Botafogo fez mais. Na verdade, é o estilo do Botafogo. O estilo do Botafogo é mais ou menos o estilo que o Diniz colocava no Fluminense. Vocês estão lembrados? O estilo do Diniz no Fluminense era parar o adversário na falta. Fazer um rodízio de falta. E o Botafogo tem. O Botafogo geralmente nos seus jogos está fazendo mais faltas que o adversário. Justamente para parar a jogada. É um estilo. Fez 14 faltas e o Palmeiras 9. Cartões amarelos 3 para cada lado. O cartão amarelo do Estevam, sinceramente, eu não sei por que foi. Mas, achei estranho, mas, é só um ponto de vista. Cartões vermelhos nenhum. impedimentos 4, Botafogo 1 para o Palmeiras. Inclusive, um dos contra-ataques do Botafogo foi o que saiu o gol. Foi o que saiu o gol. O Palmeiras estava na frente. Escanteio 4, Botafogo 1 para o Palmeiras. Bom, primeiro tempo. Jogo muito acelerado. O Botafogo começou muito acelerado, sufocando. O Palmeiras jogando com 3 zagueiros. o Palmeiras gosta de fazer uma marcação encaixada, de vez em quando, quase homem a homem. Não estava conseguindo, estava meio perdido a marcação do Palmeiras. E o Botafogo foi melhor. Acelerou, colocou intensidade, colocou o Palmeiras nas cordas. O Palmeiras não estava conseguindo encontrar, estava... A defesa do Palmeiras, o sistema defensivo, estava meio barata a voa. e o tanto que no contra-ataque, a defesa do Palmeiras toda espaçada, um contra-ataque onde o Palmeiras estava no ataque, estava fazendo... Na verdade, o Palmeiras estava fazendo um contra-ataque e toma o contra-ataque. É o contra-ataque do contra-ataque. E aí, no contra-ataque, o Botafogo acaba fazendo 1 a 0. E o Botafogo era melhor. O Botafogo era melhor. Mas o Palmeiras, não estava aquele time covarde que foi contra o Flamengo. Estava tentando jogar. Toma o gol e o Palmeiras começa a ir para frente. E o Botafogo vai para o modo vertical. E o Palmeiras começa a ir para frente, começa a criar algumas oportunidades e os 10 minutos depois o Maurício acaba fazendo o gol numa bola que ali acabou saindo. O John acabou saindo uma bola errada ali. O jogador do Palmeiras foi até em cima, falou que foi falta do jogador do Palmeiras em cima do John. Não acho que foi falta. Acho que foi ali um erro, um erro de saída de bola que no contra-ataque, essa recuperação de bola do Palmeiras, no contra-ataque o Maurício faz o gol. Ou seja, dois gols de contra-ataque. O do Botafogo e o do Palmeiras. E o Botafogo consegue ainda no primeiro tempo ampliar, ampliar não, desempatar e fazer o 2x1. Ali numa jogada onde a defesa com os três agregos do Palmeiras estava completamente perdida e aí uma bola muito bem enfiada, a defesa ficou em linha. O Igor Jesus consegue entrar o zagueiro, o terceiro zagueiro do Palmeiras dá um mole, cai na ginga de corpo do Igor Jesus e ele consegue tocar na bola, a bola passa por debaixo das pernas do Everton e faz o 2x1. E termina assim o primeiro tempo. Então o primeiro tempo bom, muito movimentado, com o Botafogo superior, mas o Palmeiras que competiu, que tentou, que lutou. Aí vai para o segundo tempo, cara, o segundo tempo eu achei um jogo mais morno, achei um jogo com muito poucas chances no segundo tempo, teve uma ou outra, mas eu achei o jogo do segundo tempo tipo, ah, eu estou bem com 2x1 e o Palmeiras eu estou bem perdendo de 2x1. achei o segundo tempo o jogo de comadre, o placar está bom para mim, se eu conseguir fazer o terceiro, legal, mas se ficar 2x1 está bom, porque se você pegar os melhores momentos do segundo tempo, quase não tem, o segundo tempo o Everton quase não faz nada e o goleiro do Botafogo também quase não faz nada, não tem quase nada no segundo tempo, é um jogo morno aonde a impressão que eu tive é que os dois estavam felizes com o resultado. E mais, achei no segundo tempo o Palmeiras até mais ousado que o Botafogo, nitidamente o Botafogo no segundo tempo se defendeu e tentou sair no contra-ataque, se defendeu bem. E aí, para terminar aqui, é... Só para fazer uma comparação, hoje, tecnicamente, acho o time do Botafogo superior do Palmeiras, principalmente no ataque, no ataque o Palmeiras está com problemas, voltando o Estevam, vai dar uma equilibrada, mas você ter um ataque na boa com a Libertadores, com o Rony Flaco Lopes, você não está querendo ir muito longe. Você não está querendo ir muito longe. Porque é limitado o Flaco Lopes e o Rony ali. O Rony é para o Palmeiras. Eles lutam, correm para caramba, mas eles não estão conseguindo dar profundidade, eles não conseguem abrir o jogo. A jogada, quase sempre, quando está batendo no pé dele, se perde, você perde um ataque, diferentemente do Botafogo. Você tem o Luiz Henrique que entra ali, lógico, se tivesse o Júnior Sando seria muito mais forte, mas você tem o Igor Jesus, você tem o Tiquinho no banco. Ou seja, acho o time do Botafogo hoje, hoje, fazendo um empanhado total, é, tecnicamente superior. E vejo alguns jogadores do Botafogo, hoje, tecnicamente, vivendo um momento, tecnicamente superior. então, eu vejo o Botafogo em um viés de crescimento e eu vejo o Palmeiras em um viés de estagnação parado. Eu não vejo um Palmeiras em queda, mas eu vejo um Palmeiras que está estagnado, que vai precisar de alguma coisa a mais na próxima partida. E talvez essa uma coisa a mais seja justamente o Estevam. Então, cara, na minha opinião, bom jogo, muito melhor no primeiro tempo que no segundo. Segundo tempo, para mim, foi um jogo de comadre, né, onde está tudo em aberto, um a zero, leva para os pênaltis. Não achei jogo para goleada, não achei. E para terminar, é, de vez em quando, eu fico envergonhado pelos jogadores brasileiros, né, os jogadores brasileiros me dão vergonha. Aí tu vai falar, pô, por que Magalhães? Pô, cara, é um caicai, é um caicai, é, porra, feio, cara. Jogadores brasileiros caem à toa. Cara, teve o lance do Rony, o jogador do Botafogo botou a mão no pescoço dele, ele botou a mão aqui, cara, botou a mão aqui, a mão foi no pescoço, ele botou a mão aqui. Teve um do Botafogo também, o jogador do Palmeiras, o Murilo passou a mão na barriga dele, porra, a impressão que deu é que tomou um soco, ele também meteu a mão na cara, porra, bicho. Cara, se eu sou treinador eu ia dar as porra o tempo inteiro, isso é feio. Aí pega um árbitro que não marca essas faltinhas igual aqui no, porque aqui no Brasil a arbitragem é ruim, então, os jogadores brasileiros simulam o tempo inteiro e o árbitro marca a falta. Aí pega um jogo internacional, aonde ele não marca a falta, o jogador passa vergonha e fica reclamando. E para terminar aqui, Botafogo ganhou, Luiz Henrique está jogando muito, mas na boa. O que o Luiz Henrique fez no primeiro tempo, tem que tomar um expor. Teve um lance pelo lado esquerdo, independente se o juiz não marcou a falta. Próximo à linha lateral, e o cara dá um trancão nele, Luiz Henrique sai de campo e abre os braços reclamando. O juiz não marca a falta. O jogador do Botafogo fica pedindo para ele voltar para o campo, para ajudar a marcar na saída de bola. Luiz Henrique fala assim, caga para o seu companheiro de equipe e caga para o time. Já está subindo a cabeça, Luiz Henrique? Está subindo a cabeça? Porque, porra, foi no primeiro tempo, ele estava no ataque pelo lado esquerdo. E o jogador do Botafogo querendo marcar lá, pedindo para ele voltar para ajudar a marcar, e ele, ó, cagou ainda, fez assim, companheiro. Merece um exporrinho, merece. No mínimo, um exporro. Isso não é coletividade. Bom, Luiz Henrique é bom jogador. Não acho o Luiz Henrique muito acima da média, igual eu ouvi um comentarista falando, não, não acho, ele muito acima da média. Muito bom jogador. acima da média de jogadores aqui do Brasil? Sim, acima da média. Muito acima da média, eu não acho, não. Muito acima da média, eu acho que é um outro, é um outro patamar. Muito acima da média, é um outro patamar. Que eu acho que, na minha opinião, não é o Luiz Henrique. Mesmo a nível de Brasil, acho ele muito bom jogador. Acima da média. mas muito acima da média, eu não acho, não. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui. Um grande abraço, iane. Obrigado.